TÍTULO V DA GESTÃO DEMOCRÁTICA CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS Artigo 154. A gestão urbana consiste no processo democrático, participativo e transparente de negociação, decisão, corresponsabilização, ação e controle social, envolvendo os poderes executivo, legislativo e a sociedade civil, em conformidade com as determinações do Plano Diretor e dos demais instrumentos de política urbana e de planejamento e gestão municipal. Artigo 155. No processo de gestão participativa, caberá ao Poder Público Municipal. Inciso I. Instituir o sistema de planejamento e gestão territorial. Inciso II. Induzir e mobilizar a ação cooperativa e integrada dos diversos agentes econômicos e sociais atuantes na cidade. Inciso III. Articular e coordenar, em assuntos de sua competência, a ação dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Inciso IV. Fomentar o desenvolvimento das atividades fundamentais da cidade. Inciso V. Garantir e incentivar o processo de gestão democrática do desenvolvimento urbano, na perspectiva da formulação, implementação, fiscalização e controle social. Inciso VI. Coordenar o processo de formulação de planos, programas e projetos para o desenvolvimento urbano. Inciso VII. Promover capacitações na área de políticas públicas e urbanas, para setores dos movimentos sociais e agentes públicos. Inciso VIII. Promover a integração intersetorial entre as instâncias democráticas, conselhos, fóruns, conferências. Inciso IX. Dotar as áreas de planejamento, controle urbano e defesa civil de meios técnicos e recursos humanos e financeiros necessários, para que se possa aplicar os instrumentos regulatórios, que normatizam e disciplinam o uso e ocupação dos morros, e de gestão de risco. Inciso X. Implantar e manter um sistema de informações georeferenciadas voltadas para apoiar o planejamento, e a gestão de riscos, com informações geoambientais, urbanística, socioeconômica e intervenções físicas. Capítulo II. Do Sistema de Planejamento e Gestão. Artigo 156. O Sistema de Planejamento e Gestão Territorial, compreende as estruturas de gestão e planejamento, e os instrumentos de democratização, os órgãos da Prefeitura, e os canais de participação da sociedade na formulação de estratégias de gestão municipal da política urbana, orientando-se pelos seguintes princípios. Inciso I. Integração e coordenação dos processos de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano, articulando os diversos órgãos da Prefeitura, canais de participação e demais agentes públicos e privados. Inciso II. Participação da sociedade civil no planejamento, gestão, acompanhamento, controle social e avaliação da implementação das ações. Artigo 157. São objetivos do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana de Itajaí. Inciso I. Garantir a eficácia da gestão, voltada para se alcançar a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Inciso II. Garantir mecanismos de monitoramento e gestão do plano diretor, na formulação e aprovação dos programas e projetos para sua implementação, e na indicação das necessidades de seu detalhamento, atualização e revisão. Inciso III. Garantir estruturas e processos democráticos e participativos para o planejamento e gestão da política urbana, de forma continuada, permanente e dinâmica. Artigo 158. O planejamento e a gestão democrática e participativa do desenvolvimento urbano de Itajaí, deve ser efetiva do a partir do Sistema de Planejamento e Gestão, que articula a seguinte estrutura de gestão. Inciso I. Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial. Inciso II. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Inciso III. Sistema de Informações Municipais Sim. Inciso IV. Fundo Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial. Sessão I. Do Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial. Artigo 159. O Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial, é o órgão colegiado, que reúne representantes do poder público, e da sociedade civil, permanente e deliberativo, com as seguintes atribuições. Inciso I. Analisar, debater, deliberar e participar dos processos de elaboração e revisão do Plano Diretor de Itajaí, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e outras regulações urbanísticas. Inciso II. Analisar e deliberar sobre as propostas de detalhamento, leis e demais instrumentos de implementação do Plano Diretor de Itajaí, e da política urbana. Inciso III. Acompanhar e avaliar a montagem e execução das operações urbanas, a aplicação dos instrumentos urbanísticos, os consórcios públicos e privados, os planos e projetos de intervenção urbana, em habitabilidade e infraestrutura. Inciso IV. Analisar as propostas do Plano Plurianual, PPA, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, quanto aos recursos consignados para execução das estratégias estabelecidas no Plano Diretor, e propor mudanças para atender sua execução. Inciso V. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução financeira e orçamentária municipal relacionada às estratégias e prioridades estabelecidas no Plano Diretor de Itajaí, e na política urbana. Inciso VI. Acompanhar os resultados do monitoramento da evolução urbana e avaliar os efeitos do Plano Diretor de Itajaí, e da política urbana. Inciso VII. Promover ajustes e mudanças nas estratégias e prioridades do Plano Diretor de Itajaí, projetos e programas da política urbana, segundo os resultados do controle, avaliação e acompanhamento. Inciso VIII. Acompanhar a elaboração, implementação e monitoramento dos planos setoriais, zelando pela integração das políticas de solo urbano barra controle urbano, trânsito, transporte e acessibilidade urbana, saneamento ambiental e habitação. Inciso IX. Convocar, organizar e coordenar conferências e assembleias territoriais. Inciso X. Gerir recursos advindos dos instrumentos de política urbana e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Inciso XI. Acompanhar a aplicação das operações urbanas consorciadas. Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, o Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial poderá solicitar informações aos órgãos da Prefeitura e convocar, quando necessário, autoridades administrativas da Municipalidade, para prestar informações e esclarecimentos nas sessões de controle, acompanhamento e avaliação da gestão do Plano Diretor de Itajaí. Artigo 160. O Conselho de Gestão e Desenvolvimento Territorial, é parte integrante do Sistema Nacional de Conselhos de Cidades, e do Sistema Municipal de Planejamento, e será composto de acordo com as seguintes proporções. Inciso I. No máximo 40% do poder público. Inciso II. Um representante do Fórum Permanente da Agenda 21 Local de Itajaí. Inciso III. Sociedade Civil, representando a diversidade de atores que a compreende, e a presença de minorias. Vão cumprir as pontes do Sistema.